Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Júnior do canal Jardim Mineiro, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Hoje eu quero estar abordando para vocês aqui Um problema que acontece nas rosas do deserto Um problema comum que acontece com qualquer colecionador de rosas do deserto Que é o aprodescimento das raízes Eu estou aqui com duas moldas da mesma idade Uma delas dá para você notar pelas folhas, que está mais saudável E a outra, que está com a folha mais amareladinha Que é essa aqui, ela apresenta o apodrecimento da raiz Eu vou tirar ela aqui da terra para poder mostrar para vocês as duas moldas Como que fica a raiz da molda quando está apodrecida E isso reflete na folhagem e também no tronco aqui Quando você apertar você percebe que ele está um tronco mole Enquanto esse aqui está um tronco firme Eu vou desenterrar as duas para a gente ver a raiz de cada uma Isso aqui não tem nem mais raiz Mas aqui dá para a gente notar que essa mancha escura É a parte que está apodrecida A raiz principal já deve ter soltado aqui na terra Isso aqui dificilmente você consegue recuperar uma planta dessa aqui A gente vai tentar fazer uma incinzão aqui E em seguida colocar na terra ali para ver se a gente consegue recuperar E o porquê que ocorre isso aqui Esse apodrecimento é normal Digamos aí que você, no meio de dez moldas Uma pode ocorrer isso, né Mas de forma geral O que mais causa o apodrecimento de raiz é o excesso de água No tempo de chuva, né Pode ser que aconteça isso Ou o substrato errado O substrato que não drena a água Vai estar retendo água Isso também pode estar ocasionando o apodrecimento da raiz E também você colocar substrato errado Eu já vi aí algumas pessoas que falam que colocam esterco de gado De forma alguma você pode estar colocando esterco de gado Porque no esterco de gado é um alimento para minhocas e larvas E se você colocar isso, vai acontecer esse tipo de problema aqui Vai causar minhoca ali naquele, no seu reservatório Onde você tiver a muda E as minhocas vão empapuçar o seu substrato, o solo E isso vai estar causando apodrecimento também da raiz Então, os dois fatores que causam apodrecimento da raiz É o excesso de água por rega ou pela chuva E também o substrato errado Eu sempre indico aí vocês a estar colocando um substrato bem drenado Nas minhas aqui eu utilizo o substrato Carolina Soy Que é um substrato muito bom Ele drena a água, não retém água E é o suficiente para a planta poder estar absorvendo a quantidade de água exata Você pode estar colocando, misturando também um pouco de terra Talvez você não quer colocar 100% de substrato pelo preço Mas você pode estar colocando aí na proporção, no mínimo, de 50% de substrato Para 50% de terra vegetal Agora o esterco de gado, você de maneira nenhuma pode estar utilizando nas suas rosas do deserto E aqui é a planta, né? A planta com saudável Vou atirar ela da terra aqui Para vocês verem como que está a raiz dela Na comparação com a outra planta doente Para vocês verem, ó A raiz bem revigorada É... Branquinha, não tem nenhum pontinho preto, né? Que é o que indica que ela está com apodrecimento de raiz E também pela própria folhagem É possível você notar, né? Que a raiz dela Não tem nenhum tipo de problema O substrato, além de impedir o apodrecimento da raiz Também vai fazer com que as raiz se desenvolvam mais fácil E consecutivamente também a planta em si, né? Então é a parte de folhagem e floração Quanto mais duro, quanto mais sólido for o seu substrato Mais vai demorar para ela crescer E mais vai demorar para ela dar flor Então, sempre utiliza o substrato mais macio E com uma capacidade de drenagem maior Aqui, ó A planta é sã E a planta com apodrecimento de raiz Então, pessoal, esse foi nosso vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Quem não é inscrito, se inscreva no canal Deixa o joinha Ativa o sininho para receber as notificações Fique com Deus e até o próximo vídeo Fui! Fique com Deus e até o próximo vídeo Fique com Deus e até o próximo vídeo Fique com Deus e até o próximo vídeo Legenda por Sônia Ruberti